A Aparecidense é o primeiro time a começar a preparação para o Campeonato Goiano. Entre as novidades para a temporada 2019, o zagueiro Domingos, ex-Santos. E agora eu vou ter a oportunidade de jogar, né? Jogar um clássico, né? Contra o Goiás, contra o Vila, contra o Atlético. E isso aí, eu fico muito feliz por estar aqui e por esse convite. Quem está de volta é o atacante Nonato, que disputou a divisão de acesso do Goiano pelo Goianésia. Outra novidade, Moisés, ainda não se apresentou, mas já está confirmado. Outro reforço deve ser o meia Aloísio, do Vila Nova. Mas essa contratação, o diretor de futebol da Aparecidense não confirma e nem descarta. Olha, a gente está trazendo um meia, né? Um meia que jogou no Vila, canhoto, não vou te garantir que é o Aloísio. É um jogador que estava na Série B do Brasileiro, um jogador que vai somar, um jogador que é um camisa 10 que eu acho que todo clube quer. E a gente conseguiu fazer um acordo e conseguimos a contratação dele. Espero que possa vir e dar, fazer aquilo que ele sabe, que é jogar futebol. As contratações e a preparação com 40 dias de antecedência tem um motivo. Depois de bater na trave em anos anteriores, a Aparecidense quer brigar pelo título do Goianão. Em 2018, a equipe foi vice-campeã do Campeonato Goiano, conquistado pelo Goiás. A meta para 2019 é jogar para conquistar o título inédito. Jogadores que possam vir e somar e que a Aparecidense pode vir, acho que muito forte nesse Goianão. Da boa campanha desse ano, 12 jogadores continuaram na equipe. Entre eles, o lateral Rafael Cruz. Tenho muita satisfação de estar vestindo essa camisa mais uma vez. Chegamos na decisão, foi por pouco. Então, sabemos que ainda falta alguma coisinha para tentar comprovar o título. Acho que a Aparecidense merece conquistar um Goiano. Então, vamos lá.